E o cordão umbilical estava todo enrolado no pescoço do meu filho. Tinha mais de seis voltas de cordão enrolado no pescoço dele. Quando eu descobri que eu estava grávida, a priori eu não podia mais ovular, não estava mais engravidando. Nós recebemos uma missão de falar sobre a Nossa Senhora. Em um dos encontros que a gente trabalha, e numa exposição ao Santíssimo, eu pedi para que ele curasse meu coração de todas as mágoas de infância, de todos os traumas. E pedi para ele para que eu pudesse ser mãe, para que Nossa Senhora intercedesse por mim, para que Deus me curasse e me desse essa grande bênção de ser mãe. E três meses depois, eu descobri que eu estava grávida. E foi um susto, porque a gente não esperava. Mas logo depois que a gente descobriu que eu estava grávida, veio as complicações. Eu tive vários sangramentos durante a gestação. Ela foi uma gestação de alto risco, por conta de eu ser operada de cirurgia bariátrica, desde 2012. E por conta disso, eu tenho que fazer suplementação vitamínica a vida inteira. E com a gestação, as minhas taxas todas foram lá embaixo. Vitamina D, vitamina A, vitamina C, vitamina B12, meu ferro. E aí, durante o decorrer da gestação, foi aumentando as dificuldades. Eu entrei em trabalho de parto quatro vezes durante o período de gestação. Eu comecei a ter pressão alta. Então, assim, foi tudo muito complicado durante a gestação. E com 32 semanas de gestação, eu tive uma trombose. Era muito perigoso e para eu ir imediatamente para o hospital. E foi o que eu fiz. No caminho do hospital, no decorrer do caminho do hospital, eu falei para o meu esposo para a gente parar lá na nossa paróquia, na Sagrada Coração de Jesus, que eu queria entregar uma documentação para o curso de pais e padrinhos, que eu queria batizar meu filho logo quando ele nascesse. A gente descobriu que a irmã Zélia, ela estava na paróquia, na capelinha da paróquia, e ela estava em momentos de adoração. Eu cheguei lá com ela, eu falei, irmã Zélia, eu queria que a senhora rezasse por mim. E foi o que aconteceu. Ela, no momento, ela estava com as relíquias de São José na bolsa, né? E ela tirou as relíquias de São José, colocou em cima da minha barriga, assim, em cima do meu ventre, e começou a rezar por mim. Naquele momento que a irmã Zélia rezou por mim, eu senti o meu ventre estremecer, né? Minha barriga estremeceu, meu filho, ele revirava dentro da minha barriga. E quando ela terminou de rezar por mim, ela falou assim, minha filha, quando Deus faz o milagre, ele não dá a graça pela metade. Você não se preocupe, porque seu filho vai nascer, ele não corre risco de morte, ele vai nascer bem, ele tem uma missão muito linda aqui fora. Você não se preocupe, porque Nossa Senhora já está cuidando de você, já está cuidando dele. Isso foi tudo muito rápido. Quando eu saí dali, da capela, eu fui direto para o hospital da Unimed. Chegando no hospital da Unimed, o médico plantonista, ele queria me operar. E aí o médico plantonista perguntou se podia me dar morfina para aguentar a dor. O meu marido não liberou, né? Porque, consequentemente, ia passar para o bebê, a morfina. E o médico plantonista falou que se eu quisesse operar, que eu voltasse para a Unimed, ou procurasse ele no consultório dele, que ele realizaria a cirurgia, para eu ir para casa e pensar. E aí eu vim para casa, em oração, em intercessão, pedindo para que Nossa Senhora sempre cuidasse de mim naquele momento. Rezando muito, pedindo muito a Deus. No dia seguinte, eu procurei meu médico. O meu médico me avaliou. E ele falou, Karina, olha, eu gostaria de saber até quanto você consegue aguentar na escala de dor. Porque a gente consegue, se você ficar 100% em repouso, a gente consegue levar um pouco mais a gestação antes de induzir ao parto. Porque naquele momento a gente já sabia que não seria um parto mais normal, né? Mais natural. Já com 36 semanas, foi visto que eu estava com muito pouco líquido amniótico. Estava com 30%, mais ou menos, ou era 20% de líquido amniótico. Estava muito baixo. E o cordão umbilical estava todo enrolado no pescoço do meu filho. Tinha mais de 6 voltas de cordão enrolado no pescoço dele. Ele nasceu bem, graças a Deus, sem problemas respiratórios. E foi para o quarto comigo. Agora, durante toda a gestação, o que mais chamou a atenção da gente, assim, de todos os momentos que nós ficamos em oração, intercessão pelo nosso filho, é que no dia que eu tive a trombose, que foi no dia que a irmã Zélia abusou por mim, e intercedeu por mim, e que ela falou que Nossa Senhora já estava cuidando de mim, uma semana depois daquele dia, no dia que eu completei 33 semanas, foi o dia que eu senti no meu coração que eu tinha que fazer uma ultrassonografia para ver como estava meu filho. E naquele momento, a gente se deparou com uma imagem muito linda. aparece Nossa Senhora ao lado dele, do meu filho, ela e Nossa Senhora, como se ela estivesse segurando o nosso filho. E naquele momento que, para mim, era de muita aprovação, era, assim, algo que não dependia de mim. Ela já tinha passado à frente, ela já estava cuidando do meu filho, ela já estava cuidando de mim. E hoje, eu tenho aqui o meu filho, gozando saúde, feliz, alegre, e sabendo que Nossa Senhora sempre está intercedendo pela gente. Desde o ano que eu engravidei, 2014, eu sou milite, eu faço as minhas doações à milícia da Imaculada. Assim, essa é a nossa história, o nosso testemunho de fé.